E agora o pessoal tá morrendo de raiva do Pablo Marçal porque ele vai fazer uma live junto com o Boulos. Ele fez uma postagem no Instagram, que inclusive eu já citei aqui pra vocês, falando assim, ó, vocês querem que eu faça aí um debate, uma espécie de sabatina com o Boulos e o Ricardo Nunes? Só que assim, o Ricardo Nunes, ele tá bem mordido com o Marçal, ele tá realmente morrendo de raiva e o Marçal ainda pegou e pôs um monte de exigência pra que o Nunes, ele recebesse o apoio do Pablo Marçal. Ele já falou, não vou dar palco pra ele, não quero saber e o Pablo Marçal falou, eu só aceito apoiar o Nunes se ele, o Silas Malafaia, o Bolsonaro e mais umas pessoas aí pedirem desculpas, né? Então ele ficou bem chateado mesmo, tava esperando que o pessoal pedisse desculpa pra ele, ou ele já falou isso pra de fato não vir atrás dele pra pedir apoio, não sei, realmente não sei o que rolou aí em relação ao Pablo Marçal. Eu até acompanho algumas das lives que ele tá fazendo agora, só que no caso, isso aqui foi um pouco, assim, digamos que estranho, né? O Pablo Marçal chamou tanto o Ricardo Nunes quanto o Boulos e só o Boulos aceitou. Por quê? Porque o Boulos, como já tá em segundo lugar, pra ele é positivo, é muito bom aparecer, é muito bom ter espaço. E o Ricardo Nunes, como ele já tá em primeiro, né, debater pra ele pode não ser uma boa, por quê? Ele já talvez tenha batido o teto da quantidade de votos que ele pode alcançar dentro da cidade de São Paulo. Então debater com o Boulos arrisca ele começar a perder votos para o Boulos, né? O pessoal que tá mais indeciso e foi pro lado dele, pode ir pro Boulos. Então é compreensível da parte dele recusar o debate. Só que ao mesmo tempo, o Pablo Marçal vai dar essa, vamos chamar de oportunidade, né? Essa oportunidade aí pro Boulos. Eu não sei como o Marçal vai tratar o Boulos, tá? Isso vai depender de muitos fatores. Mas ele, assim, ele foi capaz de desidratar o Boulos totalmente. Gente, o Boulos era pra estar em primeiro, tá? O Boulos, inclusive, nas pesquisas prévias, ele tava em primeiro lugar. Daí chegou o Marçal, Boulos foi... Boulos continuou lá em primeiro, o Marçal tirou os votos do Nunes. Mas assim que o Marçal começou com esse negócio de esfregar a carteira de trabalho na frente do Boulos, falar que ele usa substâncias ilistas e tudo mais, isso acabou com o Boulos. Fez ele desidratar, desidratar, desidratar. E por pouco o Boulos ainda não vai pro segundo. Por pouco o Boulos não alcança o segundo turno. Não deixa de alcançar o segundo turno, foi por muito pouco mesmo. E no fim das contas, agora o Marçal falou aí, vamos fazer um debate, eu vou fazer um debate, né? O Ricardo do Nunes falou, bem, eu já tô ganhando, o Marçal vai querer me colocar na fogueira de novo, assim como fez nas outras vezes, eu não vou. Agora o Boulos, o pessoal aqui do Metrópolis acertou muito bem. Ele não tem nada a perder. Ele não tem... nem o Marçal, nem o Guilherme Boulos tem nada a perder nesse momento. Então, pro Boulos vale muito a pena. E pelas regras eleitorais e tudo mais, sempre que você convida um pra alguma coisa, e você vai dar exposição pra essa pessoa, você apoiar é uma coisa. Mas você convidar pra, por exemplo, um programa, um podcast, alguma coisa nesse sentido, assim, se você convidou um, você é obrigado a convidar o outro. E o Marçal convidou os dois. Só que assim, o Nunes já tava na frente, né? Eu tenho a ligeira impressão que o Marçal quer que o Boulos ganhe, meio que pro pessoal, assim, aprender, tá vendo? Vocês não me apoiaram, vocês ficaram contra mim, vocês me tiraram nas redes sociais, então beleza. Então toma o Boulos aí, é Boulos que vocês querem? Então é Boulos que vocês vão ter. Eu, por acaso, votei no Pablo Marçal. Eu acredito que entre os três ele seria a melhor opção, mas ao mesmo tempo, eu não confio, eu não consigo confiar cegamente nele. Mas ele mesmo já falou nas suas lives aí, né? Que se tudo que ele falar pra você tá certo, é porque você tá idolatrando a pessoa. Então é sim pra ter discordância, né? Então tecnicamente tá tudo certo, né? Eu acompanhei muito conteúdo dele, eu sigo ele nas redes, já fiz esse negócio de acordar às 5 da manhã pra sair pra correr com o Marçal e tudo mais. Só que do meu ponto de vista, ele tá querendo meio que dar uma lição no Bolsonaro, no Silas Malafaia e no pessoal. Eu acredito que ele tá querendo dar uma lição no pessoal, tá? E eu vou dizer um negócio pra você. Tem muita gente que tá pensando do mesmo jeito, tá? Tem uma pessoa, eu não vou revelar, quem é da família já sabe, né? Mas tem uma pessoa muito próxima a mim, inclusive, que votou no Marçal e ela falou, não, eu vou votar no Boulos agora só de raiva. O pessoal não quer um fundador do MST pra governar a cidade? Eu vou votar só de raiva. Eu até votaria no Nunes, mas eu vou votar de raiva, porque eu quero que o pessoal se ferre mesmo, né? E muita gente tá nesse sentimento. Muita gente tá com esse amargor dentro de si, querendo que o Boulos vença só pro pessoal de São Paulo se ferrar mesmo, né? Mas comenta aí o que você acha a respeito do assunto. Aproveita, se inscreve no canal aí, deixa o like também pra você dizer pra essa plataforma, olha, o conteúdo que o Marcos tá produzindo é legal, é bacana. Beleza? Então muito obrigado e até mais.